Vida dos Famosos, agora é oficial. O apresentador Evaristo Costa confirmou, nesta quinta-feira, sua saída do jornal Hoje. Evaristo Costa gravou um vídeo dizendo que foi uma decisão muito difícil de ser tomada. Entretanto, o jornalista afirma que está feliz por ter tomado essa decisão. No vídeo, Evaristo Costa explica que precisa descansar o corpo e a mente. Ele agradeceu aos fãs e seguidores nas redes sociais. E aí, tudo bem? Estou aqui para dar um recado para vocês. Estou saindo mesmo, foi uma decisão muito difícil de ser tomada, mas estou feliz por ter tomado essa decisão. Ainda mais feliz por ter feito tudo certinho até aqui. Agradeço aos meus milhões de fãs e seguidores. Esses não vão se ver livres de mim tão cedo. E agradeço a minha família, em especial a Amália, a Francesca e a Antonella, que por tantos dias, natais, feriados, fins de semana, abriram mão do esposo e do pai pacientemente. Eu preciso descansar. Eu preciso descansar o corpo e preciso descansar a mente. São muitos anos fazendo a mesma coisa. Eu espero que vocês entendam e continuem torcendo por mim. O contrato de Evaristo Costa com a Globo vence em dois meses e ele decidiu não renová-lo. Se você gostou do vídeo, dê seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e aperte o sino das notificações. Peace.